Ai, ai, eu tava olhando aqui o meu canal e eu vi que a galera não está deixando o like, o que eu posso fazer? Eu acho que eu já sei, eu tenho que pedir pra galera que está assistindo os vídeos, deixar o seu like e também quem for novo no canal, eu tenho que pedir para que ele se inscreva e não esquecer de ativar o sininho que isso me ajuda muito, muito mesmo. E também, tem poucos inscritos falando comigo, eu acho que eu tenho que pedir pra eles passarem as minhas redes sociais que vão estar na descrição e vão aparecer aí na tela. Então, beleza, isso aí que eu vou ter que pedir no meu próximo vídeo, mas já chega de computador por hoje, já enjoei. Speed, 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 Speed. O que foi isso? Eu preciso entrar, fecha a porta, cadê, cadê, onde ele está? Cadê o que? Não tem quem? Eu não estou vendo mais ele, ai meu Deus, estou com medo, ai meu Deus. Ele quem, Galante? Tem ninguém aqui fora. Sai de fora, sai de fora, Speed. O que? Sai de fora, fecha a porta. Bota tudo, tudo. Ele vai vir, ele vai vir. Vai, ele quem, Galante? O, o Deadpool, Speed. Ai, como assim o Deadpool? Eu não estou entendendo. Coloca aí, coloca. Eu não estou entendendo. Calma, respira, respira. Tá, tá, eu vou explicar. O Deadpool? É, você sabe o Deadpool, aquele herói? Aham. Aquele vermelho? Ele está atrás de mim, Speed, porque eu sem querer dei em cima da namorada dele. Você não mexeu com a namorada dos outros, não, né? É que eu não sabia que ela namorava, e eu não sabia que ela namorava o Deadpool. Ai, Galante. Mas, é certeza que ele não estava atrás de você. Isso aí é tudo coisa da sua cabeça. Tá sim, Speed, eu preciso me esconder. Me ajuda a me esconder, eu não sei onde eu me esconder aqui. Me ajuda. Galante. Eu não vou te esconder, eu não vou te esconder. Por favor, Speed, por favor, você não é meu amigão, amigão. Ele está ali, ele está ali, Speed. Speed, ai meu Deus, onde que eu me escondo, onde que eu me escondo? Ai, tá bom, tá bom, você esconde. Ai, não sei, eu vou tentar entrar aqui atrás do armário, sei lá. Tá, pera, eu vou entrar atrás. Arruma aí. Tá. Arruma aí, vai, vai. Vai, Speed. Eu acho que você é de puta sem cabeça. Oxi, oxi, cadê ele? Ué, ele não estava aqui? Não sei. Fica quieto, Speed. Ai, ai. Pois não? Oh, meu irmão. O bagulho é o seguinte. Eu estou atrás de um moleque aí. Vocês viram por aí. Moleque? Que moleque? Moleque desesperado, parece uma fruma, um bananinha. E eu estou atrás de... Dá licença. Não, 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 não. Como assim? Eu não tenho nenhum moleque aqui não, anda. Vai, vai, vai. O que você fez? Você não tocou em mim, meu irmão. Você quer tomar uma xícara de chá, por favor? Eu acho que deve ter chá por aqui. Não, eu só estou atrás de um menino. Fica aí. Menino bem enforgadinho. Dá pra aqui. Ah, tá. Não tem nada aqui. Dá licença. Você está onde? Por que você está na parede encostado? Ué, eu não posso apoiar aqui na parede, não? Eu só estou apoiando. Ele passou por aqui. Deixa eu ver se ele foi pela volta. Ele passou aonde? Quem você está falando? O menino que eu estou procurando. Speed, Speed, vem cá ficar. Oi, 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 oi. Speed. Oi. Fala que você me viu correndo. Fala assim, ah, um menino. Eu vi ele correndo pra lá. Entendeu? Tá, cadê ele? Senhor Deadpool. Senhor Deadpool. Cadê ele? Tá por aqui. Era um menino de terno branco? Era. Ah, então eu já sei. Eu vi ele correr lá pra longe. Pra lá? Eu acho que ele já foi, Galante. Galante, ele já foi. Pode vir, pode vir. Já foi? Aham. Deixa ele quebrar aqui. Vai, vai. Quebra. Você consegue quebrar sozinho. Não, não, estou quebrando. Calma, calma. Tá, já estou saindo. Beleza. Pronto, está vendo? Isso, não foi se desesperar. Obrigado, Speed. Obrigado. É porque ele estava muito longe atrás de mim. Ele ia me matar. Você não precisa se desesperar. Você não pode mexer com a namorada dos outros. Mas sim, foi sem querer, sabe? Ah, eu sabia que você estava aqui. Foi você. Vem cá, vem cá. Eu vou te matar. Tem ninguém que não... Não, não. Tem ninguém. Speed fala que eu corri o mais rápido. Ele correu! É que... Ai... Calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Eu vou te pegar de pomada. Vem cá. Calma, calma. Calma, calma, calma. Não, não, não. Você não pode matar ele. Você não pode bater nele. Eu te dou uma terra. Primeiramente, o que que ele te fez? Deu em cima da minha mulher. E... Por acaso, a sua mulher em algum momento falou que ela namorava? Falou, brilhante. Deixa eu ver, Speed, na sua casa. Tá com goteira. Ah, não. Tem que parar de chover. Tá, me escuta. Ah. Esse cara... Eu vou ficar parado aí, moleque. Para. Calma, calma, calma. Fica longe de mim. Eu vou ficar longe de mim. Esse maluco deu em cima da minha mina. Tá ligado? Não foi sem querer. Eu não sabia que ela namorava. Desculpa. E o bagulho é louco, ó. Eu controlo até a espada. Aí se eu faço a espada, eu vou ficar flutuando. Eu vou fazer ela flutuar na sua testa. Que da hora. Você viu o que ele faz? Você viu? Eu não vi. Eu não quero nem ver. O galante, eu acho que ele perdeu a cabeça com você. Olha pra mim, maluco. Pid, eu vou fazer um túnel. Galante. Eu vou sair daqui. Eu vou matar esse moleque. Pera aí. Eu vou matar agora. Não, calma, calma. Galante. Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí. Calma. Calma, calma, calma. Você não pode matar meu amigo. Volta aqui. Calma, seu dedo. Você é dedo. Volta aqui. Não, não. Vou pegar o meu filho, moleque. Cadê? Eu tô dentro da sua casa. Eu tô dentro da sua casa. Ai, velho. Eu vou te pegar, moleque. Volta aqui. Não, não. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Você não pode. Você não me bateu. Deixa eu me explicar. Deixa eu me explicar. Ai, 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 ai. Quase que eu morro. Calma, Speed. Deixa eu... Calma, calma, calma. Deixa eu me explicar se é Deadpool. Seguinte. Eu tenho humildemente respeito por você. Você é um grande herói. Um grande anti-herói, né? E eu não queria fazer isso com a sua namorada. Só que eu não sabia que ela... Que ela namorada tirou. Porque ela é muito linda. E olha. Que pitelzinho, hein? Volta aqui, moleque. Galante, você é louco. Não, 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 Galante. Ele vai te matar. Calma, 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 calma. Ele não consegue nem correr. Olha que batatão. Eu tô correndo, Galante. Aí, meu Deus. Deixa eu encontrar... Você troidei. Sai. Não, ele vai matar. Não, calma, calma, calma. Ninguém vai matar ninguém. Você não pode matar ele, Deadpool. Ele é uma pessoa inocente e você é um herói. Você não pode matar uma pessoa inocente. Ele não é seu herói. Ele é um anti-herói. Mas anti-herói não mata pessoas inocentes. Não, anti-herói mata pessoas inocentes. Não mata. O que você... Galante, você tá piorando tudo. Desculpa. Aqui vai ser muito burro sobre-herói. Cala a boca, eu vou te bater. Mas... Quer saber? Eu acho que seria uma boa ideia você dar um jeito desse... Não, não, não. Não, Speed. Eu vou matar ele, eu vou matar ele. Já deu hora de eu matar ele. Speed. Ai. Galante, corre, Galante. Corre, Galante. Vai cair na água. Me ajuda. Eu? Eu vou entrar dentro da sua casa. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Você está de brincadeira. Eu tô ficando sem paciência e vou matar os dois. Não, não. Pode entrar. Pode entrar. Antes do que eu. Essa é a regra. Eu acho que ele desmaiou de pânico. Como a sua? Já deu. Já deu a hora dele. Ai, eu não... Calma, senhor, né? Tipo... Galante. Por favor. Galante. Diga até... Eu vou te dar a chance de você sair correndo. Corre. Tu corre, Galante. Corre. Diz que ele te pega, Galante. Ele vai te pegar, Galante. Corre. Corre. Galante. Galante, corre. Corre, corre. Ele não vai me matar. Não. Não. Trabalho resolvido. Agora é você que ficou na minha frente. Você matou meu amigo. É... É... Eu tenho que ir pra minha casa, tá bom? É. Corre. Eu? Eu? Ah, não! Ai, meu Deus, corre! Corre. 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 Corre.